Música 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 Fala Pagarebeleza O VECSREVENDOS A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Novamente com Crazy Walls Que é um minigame que vocês estão gostando Pra caramba aqui no canal Pra caramba mesmo Estão me pedindo pra caramba esse minigame Então eu já saio aqui com uma skin Diferente hoje galera Sim, bom Vocês vão dar muita risada Porque é uma skin daquele Meme que tá rolando ainda na internet Tá ligado? Mano é impressionante como Esse meme ainda tá rolando, tá ligado? Tipo, já faz vários e vários dias Que saiu e ainda tá tipo Acontecendo, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês em 3 2 1 E Já acabou Então vamos lá Vamos tentar ganhar com essa skin Que eu espero que a gente consiga fazer alguma coisa Porque esse meu parceiro Tá pegando tudo, né velho? Que filha da mãe Deixa eu começar a pegar as esmeraldas Senão daqui a pouco eu não vou ter nada, velho Eu não vou ter nada de esmeralda Ele vai tá com tudo, mano Aí moeu porque ele não vai tá em carro comigo Eu não vou ter nada Eu vou tá fraco E já era, né? Sabe como que é, né? Eu tô sem nenhuma coisa também, velho Ele tá pegando todas as redstones Que filho da mãe Que filha da mãe, mano Tá, quantas esmeraldas eu já tenho? 6 7 Nada, beleza Pegar mais redstone Preciso de mais coisa, mano De mais Uma esmeralda, velho Só falta não achar também, tá ligado? Só falta Só falta Só que achei que com ouro Já dá pra comprar coisa, né? Já dá pra comprar mais uma Tenho com tesouros Tenho 13 ouros Beleza Tá, eu preciso... Aqui Aqui é uma esmeralda Beleza 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 Boa, 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 boa Cara, se você gosta de crazy walls E quer mais que algumas skins diferentes Deixem aí nos comentários Sugestões de skins, beleza? Pra eu trazer aqui pra vocês, ok? Então só deixar um comentário maroto aí Que eu vou trazer pra vocês, ok? Então é nóis Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui Potinho de XP Vamos ver isso daqui mais Potinho de XP Vamos pegar isso daqui Beleza Eu tenho duas look blocks Só caraca Já... Opa, maçã douradinha Beleza Boa, boa, ótimo Já acabou, Jéssica Ok Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui é 10 ouros Vou comprar uma calça Vou comprar uma poção de speed Vou comprar uma maçã dourada E uma regeneração Vou comprar tudo em maçã, vai Beleza Uma espada com sharpness 1 E meu celular tá tocando E... Creio que só, cara Creio que só Deixa eu vir aqui Jogar tudo aqui embaixo Vamos encantar Já acabou, Jéssica Beleza Vamos... Aqui Um protection 1 Beleza Boa Protection 1 também Protection 1 Beleza Se pegar tudo o protection 1 Ah, beleza Já era Boa, galera Boa Agora vamos jogar os lixos foras Que é isso 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 pode jogar Pode jogar Pode jogar Deixa aqui assim Bala de jaga Pode deixar aqui Tinha que cantar meu arco também Não faz mal, né Um levelzinho de XP Vamos ver Power 1 Beleza Assim, assim Eita Eita Consegui separar o negócio aqui Beleza Creio que eu tô pronto já Pra ir pra cima da galera Creio que eu tô pronto Pra ir pra cima da galera já Vamos ver que a gente consegue Mano, encanta logo os seus negócios Pelo amor de Deus Encanta logo os seus negócios, cara Vai logo Mas não tem Nossa senhora O cara tá fudinho, quase Vamos ver os caras aqui Os caras parecem que tão ficando forte, velho Vem aqui, cara Vem aqui, ó Vamos tacar a poção aí Nós dois, vai E nós dois Vem, vem, vem Seis Tacar a poção E bora Bora, bora, bora Bora, bora Vai cair Caiu 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 Vamos dar uma olhada Cadê a galera Ó, tem um cara ali embaixo Deixa eu pegar esse cara aqui embaixo 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 Mata, 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 mata Já matei um Beleza Peitoral Peitoral Beleza Qual é a minha travação? Qual é a minha travação? Vamos subir Vamos subir Vamos subir Abre, 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 abre Abriu Um break, mano Um break Não, 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 não Meu parceiro tá aqui Beleza Será que ele já matou todo mundo, véi? Não é possível que ele matou todo mundo já, véi? Chegaram a cabeça daqui Será que todo mundo foi morto já pelo meu parceiro? Caraca Caraca O cara não tá de brincadeira aqui não, viu, fi? Ah não, não morreu todo mundo não, véi Olha ali em cima os safados, véi Olha ali em cima os safados Deixa eu subir Pega isso daqui Aqui, 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 aqui Aqui um, mata, 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 Calma aqui Matei Matei, beleza, matei mais um E as paredes caíram Beleza, deixa eu vir aqui Beleza, deixa eu abrir esses look blocos Aqui, rap, rap, rap Chapniss 1 Chapniss 2 Tem um Chapniss 2, beleza Tem um Chapniss 2 Vamos para cima dos caras Vamos para cima dos caras Vem, vem filho Vem filho Nossa 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 Não Não Bem galera, faltam 15 segundos Vamos lá, então vai Eu vou pegar a poção de agilidade Aqui Beleza Mano, minha parceira aqui na verdade É uma mulher Ela não fez nada Ela não fez praticamente nada Cara Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se eu já consigo Matar esse cara aqui 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 Calma, calma Vem cara, me ajuda Me ajuda, calma 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 que esse cara está Fudindo aqui quase Caraca, está complicado 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 Calma Calma, dei uns tapinhas aqui Calma Calma Caraca Coisa chata Calma, calma Calma Comer maçã aqui Calma Deixa eu comprar aqui Os bagulzão aqui Muito louco Beleza Vai rápido Vai rápido Tira a calça Coloca a calça Pega essas espadas aqui Sharpenes 1 Sharpenes 1 Sharpenes 1 Tá Vou usar com fogo Tô com um Sharpenes com fogo Beleza Deixa eu pegar Essa menininha aqui Calma 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 Morreu, morreu, morreu Matei mais uma Beleza, beleza, beleza Pega a cabeça Ok Será que minha parceira morreu? Minha parceira morreu Pra variar, né Óbvio Que o servidor vai me dar Uma parceira horrível Calma, beleza Deixa eu ver essa espada Bosta nenhuma Calma 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 Ah, mano Não é possível não Não dá pra jogar Nesse servidor, velho Caraca, mano Eu com um Sharpenes 1 Bagulho Falando de cara Me tirando 90 mil corações, velho Não dá pra jogar Bom, galera Agora vai começar Eu coloquei um single player Single player Um solo aqui Pra jogarmos, né Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Beleza O cara já tá Aqui, ó Aqui 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 Já vou combar ele aqui na parede Já vou combar ele na parede Já acabou, Jéssica Já acabou Já acabou, Jéssica Já acabou Já acabou Já acabou, beleza Já matei Beleza Deixa eu comprar de arma Deixa eu tirar esse peitoral E colocar esse do parceiro aqui Beleza Vamos ver Tá, não veio nada Que preste na espada Tá, os caras tão se matando aqui Deixa eu que eu pegue aqui Então, parceiro E eu venho aqui e te mato E eu venho aqui Filho da Filho Calma Calma Calma, 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 calma Não dá pra te bater Não dá pra bater no parceirão aqui Calma, calma Agora vai Agora vai Mano, eu vou rebentar, cara Filho da Juro Nossa, que cara é chato, velho Que cara insuportável Toma, 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 toma Já acabou, Jéssica Ah, se ferrar, vai Ah, vira gente Tá, vamos ver o que vai vir Caraca, velho Eu não pego mais Uma espada boa Uma espada boa Pelo amor de Deus Só lixo hoje Aí, pega esse Sharpness 3 também na sua cara Ah, pelo amor de Deus Ficando irritado já com esse jogo, velho Ah, deixa eu comprar maçã pra caramba também Ah, coisa chata, cara Tá Aqui, beleza, beleza Tudo certo Tudo certo, vai Tem opção de speed? Não tem opção de speed também não Vai, vamos Vamos Tô com o Sharpness 3? Tô com o Sharpness 3 Então vamos, moleque Vamos que o bagulho tá da hora Vamos que o bagulho tá da hora Vai, cadê os caras também? Ó, aqui tem um cara aqui, ó Aqui tem um cara já Já vai morrer Toma esse Sharpness 3 da sua cara Vai, vai Beija meu Sharpness 3, vai Vai, beija meu Sharpness 3 Mano Você tá achando que você é gente, cara? Já acabou de correr? Já acabou de correr, Jéssica? Já acabou de correr? Mano, por que você entrou aqui dentro, velho? Toma, 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 toma Já acabou Já acabou Já acabou Já Mano Vai tomar no... Tchau, tchau Obrigado.